Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Nós pronunciamos sobre este regulamento que está em cima da mesa e não qualquer outro para suscitar uma questão que foi, aliás, abordada em sede de Conferência de Líderes de Salvo Erro que diz respeito à possibilidade da representação dos familiares e a sua participação em sede de comissão. Dizer, a título de ponto prévio, que nós consideramos importantíssima a participação dos familiares nesta comissão de inquérito, como noutras questões que tenham teores ou conteúdos semelhantes, mas no que diz respeito àquilo que são os poderes de intervenção das famílias, dos familiares, na comissão propriamente dita, nós temos algumas dúvidas que queremos colocar e queríamos suscitar a discussão. Efetivamente, nós não podemos, na nossa opinião, consagrar no regulamento da comissão de inquérito a quase equiparação dos familiares para com os deputados que intervêm nesta comissão. Não se trata aqui de qualquer tipo de desrespeito pela questão nem pelos familiares. Trata-se aqui de uma questão que foi até inclusivamente suscitada na Conferência de Líderes, como disse, e nem foi pelo PCP. Mas é uma questão que é pertinente ser colocada em cima da mesa. Portanto, nós consideramos que deve ser encontrado um mecanismo de participação dos familiares, nada contra, de articulação dos familiares ouvirem e serem ouvidos pelos respectivos grupos parlamentares, mas não os familiares intervirem diretamente naquilo que é o trabalho da comissão. E acho que essa é uma questão que deve merecer alguma discussão, porque é uma questão, até que abre um precedente na nossa opinião. E, portanto, o artigo 11º, que confere um conjunto de poderes a estes representantes dos familiares, de intervir, de poder requerer prova, oferecer prova, nós suscitávamos esta questão na discussão, porque até aqui há uma matéria, por exemplo, a linha A do número 3 deste artigo 11º, diz, assistir a atos de instrução do processo de inquérito. E se estes atos de instrução estiverem a coberto da figura de segredo de justiça ou a outro tipo de figuras de segredo, podem assistir? É que os deputados estão sujeitos ao dever de segredo. Os familiares não estão, porque não há nenhum cabimento regimental que o estejam. E isso pode colocar problemas do nosso funcionamento interno. E, portanto, com isto dizer que deveria ser encontrada uma forma, outra forma, de articular aquilo que são as legítimas aspirações e interesses dos familiares e dos seus representantes, que devem ser ouvidos e articulados pelos repetitivos, até serem ouvidos em sede de comissão, caso seja necessário, e articular com os diferentes grupos parlamentares. Agora, equiparar as figuras dos representantes familiares com os deputados oferecem-nos sérias dúvidas, quer de ponto de vista regimental, quer de ponto de vista do procedente que abre para outras comissões de inquérito. E, para já, disse. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se trata aqui de suspeita absolutamente nenhuma. Não quero... acho que não era essa a intenção do meu grupo parlamentar. Se foi assim interpretado, peço desculpa, mas não era essa mesmo a intenção de todo. Eu concordo com aquilo que foi dito aqui pelo deputado Ramos Preto. Se os moldes de intervenção dos familiares forem estes, muito bem. Agora, não é isso que está aqui no regulamento. Porque no regulamento o que permite é uma intervenção direta dos representantes familiares, na reunião da comissão, e depois assistir a todos os atos de instrução, mesmo que eles estejam sujeitos a segredo ou não. E, portanto, há aqui um conjunto de poderes que estão consagrados. Mas eu não faço o fim que a pé. Passamos à votação, rapidamente, sobre esta matéria. Sendo que, se se mantiver a redação do artigo 11º, que corresponde, e preciso ver-vos, àquilo que é a redação do 10º do anterior, eu peço a votação em separado, apenas deste artigo. Obrigado. 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 Obrigado.